Deus manda falar para o teu coração, faz aquilo que você pode. O inimigo vai tentar trazer cobrança sobre a tua vida para que você se sinta pressionado a ponto de paralisar. Porque você vai olhar e vai falar Ah, se eu não consigo fazer tudo, então não farei nada. Deus manda dizer para você, não caia nessa armadilha do adversário. Faça aquilo que você pode. Dê o seu melhor naquilo que você consegue. Porque os resultados é Deus quem vai potencializar. Ei, é melhor um pequeno passo do que ficar parado. Deus manda dizer assim para você, aquilo que você está conseguindo fazer, aquilo que você está se propondo a fazer, Deus irá potencializar o resultado. E Deus manda dizer para você que o pouco que você fará, ele vai multiplicar neste lugar. Melhor um pequeno passo do que ficar parado no meio do caminho. Toma posse dessa palavra e confirma com teu amém. Amém. Amém.